A gente tem uma receita no DVD que fala para usar o noni. E, doutor, se eu comprei o noni desidratado, como que eu consigo utilizá-lo? Isso. O noni desidratado é até uma vantagem, porque você está perdendo líquidos que não há necessidade, né? Então, vai ficar concentrado os princípios ativos. Eu, no começo, eu ficava com o pé atrás sobre o noni, porque na América, a modismo, o noni, trouxeram o noni lá das ilhas. Mas o noni, ele é um anti-inflamatório, anti-cancerígeno, de alta concentração de antioxidantes. Eu pude experimentar, na época que vendia o noni caríssimo, eu não entrei nessa, vender o noni, aquele líquido, por exemplo, era um litro e meio, valia cento e poucos reais, era muito caro. Mas eu fiz experiência com pessoas com câncer, o resultado foi muito bom. Então, você pode comprar hoje o noni desidratado, deixa ele 3 horas de molho no suco de uva, para ele se reidratar, bate no liquidificador, cor, e está feito o suco excelente.